Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência das aulas de Direito Constitucional SES Gran Rio é a banca, artigo 5º é o tema, bora lá professor, bora para a terceira questão aqui ó EPS SES Gran Rio 2014, para quem tem acesso aí a sala virtual de estudos tá Eu estou na bateria de número 2, então bateria 2, questão 3 né Os direitos individuais e garantias fundamentais no sistema jurídico brasileiro Aí vem lá a letra A São intransmissíveis, pensa no seu direito de propriedade Você não pode comprar e vender uma propriedade? Já tá errado né Então ó, são intransmissíveis, irrenunciáveis absolutos Tentativa clássica de todas as bancas examinadoras tá Mais cedo ou mais tarde você se depara com esse tipo de questão, uma afirmativa Por parte de qualquer banca examinadora Que os direitos e garantias fundamentais são absolutos, incondicionados Não, não são Eu tenho limitações Direito de propriedade é um exemplo Liberdade de expressão é outro exemplo A sua liberdade de expressão é absoluta? É incondicionada? Não Você pode ser responsabilizado pelo exagero na sua liberdade de expressão? Claro que posso professor É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação Independentemente de licença ou de censura Mas isso não me autoriza a sair por aí né Me expressando da maneira como eu bem entender Lesando ou ameaçando de lesão O direito de outras pessoas tá E achar que eu não posso ser responsabilizado em decorrência disso É claro que pode ter responsabilização Você não pode se esconder atrás né Da liberdade de expressão Quando você comete uma ilegalidade Então você pode ser responsabilizado Tanto do ponto de vista civil, penal, disciplinar Enfim né Todas as responsabilizações previstas No nosso Estado Democrático de Direito Ok? Então coloque uma coisa na sua mente Sempre que banca examinadora Vier com esse papo aqui ó Que direito fundamental é absoluto, incondicionado Enfim né Você tem uma afirmativa incorreta Então a letra A está incorreta São intransmissíveis, irrenunciáveis, absolutos E suas normas definidoras têm aplicação imediata As normas definidoras Das garantias e direitos Direitos e garantias fundamentais Têm aplicação imediata Artigo 5º, parágrafo 1º Ou seja, o final está correto Mas intransmissíveis, irrenunciáveis e absolutos Não, beleza? Ok Letra B São inalteráveis Uma vez que o Supremo Tribunal Federal Que para o Supremo Tribunal Federal O poder reformador jamais poderia modificar um direito fundamental Gente, eu não posso ter uma emenda à Constituição Tendente a abolir Tendente a suprimir A prejudicar um direito barra garantia fundamental Mas eu posso ter, por exemplo, uma emenda à Constituição Para incluir? Eu posso ter uma emenda à Constituição, né? Para justamente alterar no sentido de tornar a norma mais positiva? Posso sim Gente, só um minuto A estagiária quer entrar aqui Espera só um pouquinho Pronto Vem todo mundo aqui Vem cá, deixa eu te mostrar Já que você está aqui Querendo aparecer na filmagem Para o Brasil inteiro Vem cá Vem cá Oh, meu Deus do céu, gente Olha só, gente Olha o motivo da interrupção do professor Essa pequena malamute do Alasca Entendeu? Que está querendo participar da aula aqui Espera aí Vai lá, vai Vai lá, vai lá brincar com o Boris Vai, vai Sai do estúdio Pronto Estava batendo na porta do estúdio aqui Entendeu? Beleza? Olha os pelos voando Entendeu? Mas, enfim, né? Deixa eu acertar aqui Só quatro meses, viu, gente? Imagina quando tiver a dupla Mas, enfim Continuando aqui Então, voltando Para o direito constitucional Falei justamente, né? Das questões referentes à letra A A parte inicial Intransmissíveis, irrenunciáveis e absolutos Errado E suas normas definidoras Aplicação imediata Correto Mas a resposta não é a letra A Por que que também não é a letra B a resposta, né? São inalteráveis Uma vez que para o Supremo Tribunal Federal O poder reformador Jamais pode modificar Um direito fundamental Você pode sim Ter uma emenda à Constituição Para incluir Para alterar Um dispositivo do artigo 5º Desde que seja para melhorar Para aumentar o direito O que não pode ter É supressão De direitos e garantias Individuais Ou seja, eu não posso ter A supressão De direitos e garantias Previstos No artigo 5º Da CF88 A cláusula pétrea Disposta no artigo 60 Parágrafo 4º Inciso 4 Ela proíbe a supressão E não a alteração O examinador ainda tentou Dar uma confundida Né? Nos candidatos Aí fala Ah, para o Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Entende justamente o contrário Ou seja Ele enquanto guardião Da Constituição Vai falar o seguinte Não, pode incluir Pode alterar Desde que seja para melhorar O que eu não posso ter É supressão O que eu não posso ter É prejuízo Abolição De um direito Barra garantia Individual Ok? Limitação material Ao poder de reforma Da Constituição Cláusula pétrea Suprimir Abolir Prejudicar E não alterar Não posso marcar a letra B Como sendo a resposta Letra C Incluem outros Do regimes E princípios Adotados na Constituição Além dos constantes De tratados internacionais De que o Brasil seja parte Professor É justamente a resposta A resposta É a letra C Ok? Por que a resposta É a letra C? É o artigo 5º Parágrafo 2º Da CF88 Vou pegar a Constituição Aqui ó Pra você ver Como que tá Totalmente de acordo Com o artigo 5º Da CF88 Mais precisamente né O parágrafo 2º Do artigo 5º Os direitos Os direitos e garantias Expressos Nesta Constituição Não excluem Outros Decorrentes do regime E dos princípios Por ela adotados Ou dos tratados Internacionais Em que a República Federativa do Brasil Seja parte Beleza? Então aqui ó Falei justamente Da resposta Correta A resposta É a letra C Incluem outros Do regime E princípios Adotados na Constituição Além dos constantes De tratados Internacionais De que o Brasil Seja parte né Praticamente Uma transcrição Do artigo 5º Parágrafo 2º Beleza Deixa eu sair do cantinho Aqui pra analisar As outras né Letra D Estão limitados Ao rol Que o constituinte Estabeleceu No artigo 5º Ao 17 Da Constituição Da República Federativa do Brasil Claro que não O próprio artigo 5º Parágrafo 2º Que eu acabei de ler É uma demonstração Que a listagem Não é taxativa Ela é meramente Exemplificativa Eu posso ter Outras normas Instituidoras De direitos E garantias fundamentais Claro que pode Professor Seja por exemplo No próprio texto Da CF 88 Quando a CF vai falar De outros direitos né Por exemplo Quando a CF vai falar Da ordem social Ah professor Sejam tratados Internacionais De direitos humanos Convenções Internacionais De direitos humanos Exatamente Então ó Uma impropriedade Absoluta Você afirmar A letra D né Que Os direitos Individuais E garantias Estão ali Limitados ao rol Que o constituinte Estabeleceu Do artigo 5º Ao 17 Da Constituição Da República Federativa do Brasil E letra E Obedecem ao modelo De Constituição Rígida Ortodoxa Adotada pelo Constituinte originário Seguinte ó Nossa Constituição É rígida É Você tem um processo Legislativo Mais dificultoso Para alteração Do texto Constitucional Ah Agora Eu impeço Totalmente A alteração Não Eu não impeço Totalmente A alteração Justamente A emenda A Constituição Ela existe Para o aperfeiçoamento A atualização Da Constituição Tendo em vista O momento né O momento cultural Histórico Social Passado Pela sociedade Brasileira Em um dado Período histórico Então você Pode reformar A Constituição Você pode Melhorar o texto Constitucional né E a própria existência De uma proposta De emenda A Constituição O processo Legislativo né De uma PEC É um exemplo disso Ok Existem cláusulas Pétreas Existem temas Que materialmente Não podem ser Suprimidos Forma federativa De organização Do Estado O voto direto Secreto Universal E periódico A separação Dos poderes Os direitos E garantias individuais Cláusulas Pétreas Limitações Ao poder De reforma Da Constituição Limitação Material Exposta No artigo 60 Parágrafo 4º Que eu inclusive Já tinha mencionado Anteriormente Então percebam Que existem Cláusulas Pétreas Mas existe A possibilidade De alteração Nossa Constituição É rígida Ela é rígida Mas ela prevê A possibilidade De alteração E aí tendem em vista A classificação Das Constituições E a doutrina Do direito constitucional Eu não posso Considerar ela Ortodoxa Beleza? Então ó Obedecem ao modelo Da Constituição Rígida Ortodoxa Ok, ela é rígida Mas eu não posso Considerá-la Ortodoxa Adotada aí Pelo constituinte Originário Beleza? Então a resposta Claramente Questão de número 3 Resposta Letra C Show? Gente Valeu demais Mais uma questão Resolvida com todos Vocês aqui ó E vamos que vamos O professor volta Com mais uma questão Em breve Fazendo novos comentários De direito constitucional Tendo por base A banca Sesgran Rio Obrigado Valeu E um abraço E um abraço